Senta aí que eu cheguei com a resenha de um minuto. E hoje, esmalte spray, que eu encontrei na Shampoo Cosméticos. Antes de usar, aplique base em color nas unhas. Daí é só apertar o spray a uns 15 centímetros de distância. Modernérrimo, né? Mais uma camada de base e palito para retirar os excessos dos cantinhos. Espia na pigmentação. Lave as mãos com sabão para tirar o excesso de spray dos dedos. Vai ficar excesso no cantinho, não se preocupe. Decore como preferir e limpe os cantinhos normalmente. Assim ficaram as garrinhas da semana. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário aí para eu saber. Bem-vindas ao futuro! Inscreva-se e até o próximo vídeo! Tchau!